Tu tá de sacanagem. Fala, galera, medonha. Bem-vindos ao meu canal e mais um vídeo de Resident Evil. Vamos lá, a gente conseguiu todas as cabeças aí do Cerberus. Ok, tiazinha, tu vai virar um monstro e vai soltar em mim uma hora, né? Posso dar uma facada? Não, não consigo dar uma facada nela. Eu quero algo muito estranho. Bom, vamos avançando aqui. Beleza. Eu escuto uma voz de alguém cantando. Bom, vambora, vai. Beleza. Não apareceu ninguém, não apareceu ninguém. Vambora, vai. Isso. Você não vai conseguir escapar. Tá, meio que... Tem alguma coisa aqui. Os caras vão me olhar. Preciso pegar munição, preciso pegar um monte de coisa. Opa, ervinha, vai. Tá, peguei pólvora. Uma coisa que a gente pode fazer é combinar. Combinar erva com fluido, que eu não tenho fluido, né? Então tá bom, beleza. Quando a gente tá tentando fazer as coisas, não temos os itens. Tá, tem um trailer, né? Entramos num trailer. Ah, aqui é uma base. Show de bola. Tá, aqui tem tipo uma pistola. Ok. Arma de mão quebrada. Vai entender, né? Telefone. Aqui tem algo dentro. Não sei, mas... Que estranho. Tá bom. Ah! Aparecem armas. Estabilizador. Tá, aqui não tinha nada. Eu abri isso só de graça. Opa, tem algo aqui. Beleza. Uma fotinha. Fotinha da família. É dar demais para eles. Estou sentindo meu corpo cada vez mais estranho. Logo vou ficar que nem meus pais. É tudo culpa dela. Aqui será que mora a Zoe? Pelo jeito, né? Aquela mulher que estava com ela, Mia sabe de algo. Se eu tivesse o soro, poderia me curar. Preciso descobrir mais. Tá bom, existe um soro. Opa. Moedinha. Será... Ah! Aqui tem várias armas. Ah! Entendi. Várias armas. E como é que pega isso? Com a moedinha? Eu vou dar uma experimentada. Tá, gente. Fita cassete. Tem umas anotações aqui. Beleza. Será que é melhor ficar na frente da casa dos pais? Os pais completamente monstros loucos. Isso não parece legal não, hein? Bom, eu acredito que eu preciso então de três moedinhas para conseguir isso aqui que aumenta a vida. Aumenta a vida é bom. Estabilizador. A velocidade de recarga aumenta. E esse outro aqui é uma Magno 44. Deve ser uma arma excelente. Pessoal, o que eu devo pegar aí? Me falem nos comentários aí. Não precisa me dar spoiler, mas vocês podem me dar essa ajuda sem sombra de dúvida. Voltou. Ela tá me vendo de tudo que é lugar. Não é possível. Como é que ela sabe que eu tô aqui? O meu braço continua grafiado. Eu consegui a sua tensa. O que eu vou te dizer? O que você quer que eu faça? Ele vai me ajudar a sair daqui? Sim. Eu vou estar cuidadosamente. E aí? O que você quer dizer? Minha família e eu. Nosso corpo são contaminados. Eu não posso deixar a propriedade sem que eu saquei. E o mesmo acontece com a minha. Tem uma maneira de sair daqui? Nós precisamos de seruma. Se você caira o que essa coisa está fora do corpo. Assim que você não está tão longe. Ok. Então, onde está? Se eu sabia onde estava, eu já estaria tão longe. Mas eu tenho um medo que minha mãe está escutando algo dentro da casa. A casa que eu estava não era antiga. Então, se nós conseguimos essa coisa, eu posso me ajudar e nós podemos sair daqui? Certo. E assim eu posso. A casa que eu estava não era antiga. A casa que eu estava não era antiga. Ok. Eu só espero que você possa lidar com a minha mãe. A sua mãe? Cuidado. Eles vão procurar por você. Ok. Parece que tem alguém aqui em cima. Eu tenho um tiro. Isso não tem como dar coisa boa, né? Tá. Vamos lá então. Temos mais notícias. Que isso? Uma tempestade está chegando, né? Tá. O que tem aqui? Suplementos. Selecione aqui. Tá. Aqui tem alguma coisa que eu vou usar. Dois cartões e vou abrir uma hora, pelo jeito. Caraca. Que casa, hein? Que casa sombria. Hum. Não peguei. Acho que pobre. Então... A verdade é que... Tá fechado. Caraca, hein? O cara não dá sorte, não. Então eu tenho que achar essas moedinhas para destrancar essas armas. Beleza. Ali tem alguma coisa. Eu não consigo ir por aqui. Não. Opa. Agente separador. Eu não sei o que faz isso. O que faz isso? Vamos ver um agente separador. Ah, pode ser combinado com algum item para separar o fluido. Ah, olha só. Legal, hein? Bom, só vou ali liberar um pouquinho a bag, galera. E a gente já vai continuar. Bom, liberar espaço da bag. Agora a gente continua. Hum. Parece ser uma tempestade que está chegando. Tempestade com criaturas demoníacas pelo barulho, né? Opa. Vambora. Tá. Ah, aqui foi onde eu estava com a Mia. Certo? Certo. Então, em teoria. Pera aí. Quebra isso. Peguei. Ok. Eu faço pouco barulho, né? Isso que importa. Dá uma carregada aí. Ah, não peguei aqui no chão. Dá uma carregada. Só para garantir. Se a mulher vier, a gente dá um tiro nela. Beleza. Vamos com a arminha agora aqui. Tá bom. Coloca a pistolinha, vai. Ok. Vamos lá. Que isso? Nossa! Pera aí. Vem. Que isso? Que isso, inseto? Morre. Tá. Agora é pessoal, né? Ih, caraca. Tem uns insetos sinistros. Hoje de fevereiro de 1802. Mais bichos. Vem. Eu acho que eu... Tá bom. Esses bichos também são afetados pelo jeito. São bichos muito grandes. Que isso? Por enquanto, estou fazendo uma exploração aqui. Mas deve ser nessa porta aqui. Vamos pegar uma arminha. Abriu aqui. Tá bom. Não, está cheio desses bichos aqui. Então vamos com a faca. Vai Tá, eu acho que aqui Não sei se esses bichos a gente tem que Tu tá de sacanagem Nossa, nossa, peraí Vamos, vamos Ah, os bichos vêm vindo ainda Tá, os bichos Ah, olha só, entendi Eu entendi que ela deve ser tipo um casulo Será? Vamos ver Não Tipo, talvez até sim, mas Tá Cartucho de escopeta, beleza Aqui tem alguma coisa dentro Combustível sólido Talvez seja pra botar fogo Naquilo ali, hein Ah, não, que isso Aranha Nossa, ai caraca, tira isso de Tá, então tem aranha Vespas do inferno Ah, tá de sacanagem Peraí, volta, volta, volta um pouco Volta um pouco Aqui eu não explorei tudo Tá de sacanagem, né? Tipo, tudo aqui no jogo Mata o cara Mapa da antiga casa Beleza, mapinha Tá, tem uma galeria aqui Pegaram, mas vai Não dá mole Ok, abre isso aqui Tá Interessante Porque antes tinha um item aqui, né? E ela conseguiu abrir Depois os caras fecharam Em teoria Tá bom Tem aqui Alça de queimador Certeza que eu vou fazer um lança-chamas, hein? Tô sentindo que vai rolar Tá, peguei um monte de coisa aqui Vamos ver se eu posso já combinar alguns itens Alça de queimador Eu tinha pego algo, não tinha? Combustível sólido Só pra fazer com o joguinho Não Não dá Mas eu posso pegar isso aqui Não, não posso É... joguinho Realmente inventário nesse jogo É bem pequeno Tá, tem uma... Opa! Me falaram de umas mochilas, hein? Ah, aqui é mais um local seguro Show de bola Vamos liberar aqui espaço da bag O que é isso aqui? Combustível sólido Vai, vai embora Ok A chave do escorpião Eu acho que eu não vou precisar agora Isso aqui é uma arma de mão quebrada Tá, então eu tiro isso daqui Beleza Mochilinha Boa, jogo Ah, bacana Ainda bem que o inscrito falou Crash, cuida com as mochilas Legal Agora eu posso ter mais itens Isso é muito bom Deixa eu ver que eu posso pegar então Beleza, fluido Deixa eu deixar um fluidozinho, né? Na bag Por fim das dúvidas Ok Tem mais alguma coisa de útil Pólvora Não É, eu acho que esses itens eu vou ter que deixar aqui Que é a chave do Chave do queimador Não sei o que é isso Vamos salvar E vamos seguir adiante Talvez seja pra cá Lá tem coisa Mas aqui também tem Psicoestimulantes Beleza Girar Tô girando Não tô conseguindo abrir agora, hein? Ah, aqui Beleza Gazua Boa Bom, aqui atrás já precisava de uma gazua A gente já pode usar Volta Aqui mesmo Tomara que seja algo de útil Vai ver munição, né? Já tô vendo Não, boa Uma coisa que eu lembro que você apertava aqui Curava Mas eu tô perdendo não cura mais A gente tem que botar em algum slot Não sei exatamente por que não tá funcionando Não Aqui Tá Vamos por aqui Ok Ô, bichão, fica aí Fica frio Fica frio Ah, agora sim, hein? Pico de queimador Eu tô fazendo a arma Pera aí Vem Cadê ele? Morre Sério? Bicho Sobre a minha faca Como? Fecha isso, vai Não, não fecha Ok Beleza Que bicho do inferno é esse? Tá Vamos ver uma coisa aqui Combine itens Esse Dá pra combinar com esse Ah Fizemos um lança-chamas E agora a gente tem lá combustível E a gente consegue usar um lança-chamas Pra queimar esses bichos Aparentemente é isso Então tá Então nós vamos voltar Vamos ter que Isso Sai fora daqui E Isso Dá um amor isso aqui Caramba Tá, vai Corre 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 que vai conseguir Só tem que chegar lá Vai Ok Vamos por aqui Belezinha Vamos pegar o combustível E a gente vai ser feliz É Meio que dá Tá Mas por enquanto vamos voltar Vai Tinha um bicho aqui Isso Aqui Segurizada Vamos matar todo mundo Vai Entra aqui Eu quero ter certo aqui Boa Eu acho que era isso que eu penso Morre 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 Ah Eu achei até que é o local secreto Aqui tem coisa Morre 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 Beleza Tô ficando sem nada Se agacha Vai Morre Morre Beleza Vamos embora Vamos embora Vamos embora Aqui ó Aqui tem um lugar secreto Boa Vamos segurar aqui Vamos embora Vai Vamos embora Tá Pegamos aqui a postalinha Me disse que vai Tá aberta Boa Mia Sou eu Tá Você não tá possuída não Né É É Eu sei Eu sei Você tá certo E eu sempre queria te dizer Mas Eu só Eu só posso lembrar Um pouco E o resto É só Ele tá vindo Ok Ok Pai Tá Você pode me levar Um pouco Tá Que eu sou Papai e levar Mamãe Não tem que estar lá Faça algo Ethan Help Eu sinto que Alguém tá me levando Uma armadilha Tá Beleza O cara pegou Eu não vou matar Ela Porque né Afinal de contas Ele quer que eu continue Né Eu não consegui Não Tá Eu vim pra cá Ah Já sei Eu peguei a estátua Sério O cara me mandou Pra cá Só pra isso Não tem algo aqui Alguma coisa antiga Show Show de bola Vamos descer aqui Tá Será que eu tenho queimar O armário das aranhas Também Pegar alguma coisa A dentro Tu tá de sacanagem Tá 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 Tô Fora Que isso Como Tá Peraí Pegar fogo nisso Vambora Vocês morrem Né Diz que vocês morrem Por favor Tá Isso Morre Morre Vou pegar isso Aí Vai Ok Aqui Vamos botar fogo Tá Morreu todo mundo Né Espero Ah Os bichos não param Não param De vida Eu não assim Que Tá de sacanagem Morre 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 Aqui ó Morre É Ferrou Tá Ah Pulou Pulou Solou Solou Ah Vambora Bora 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 Tá Eu entendi o que eu ia fazer Eu não tô apanhando muito Não Peguei uma metralhadora Peraí Tá de sacanagem comigo Eu dei um tiro de metralhadora agora Não foi Peraí Vem 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 bichão Vai Tá Vamo lá Então Ah Ferrou na verdade Né Ferrou Tá Então Vamo fazer uma coisa Por aqui É Nossa Ferrou Ferrou Ai caramba É É É Mulher controla insetos É Isso mesmo Então Fica aí Ó Fica aí Fica aí Ó Vai Vai Bora 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 Caraca Eu tô apanhando tanto Nesse jogo Bora 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 É Vem por aqui Vem Não Eu sumi Eu passei do teu lado Mas tu não me viu Vamos entrar aqui Na nossa base Beleza Vamos tentar Curar alguma coisa É A vida tá tensa A vida tá tensa Beleza A tiazinha A tiazinha não vem aqui Não Acho que ela não vem A tiazinha não vem Tá Aparentemente Não Ok Beleza Botamos Sem fazer o mesmo enigma Em teoria É Como é que era Hein Ai caramba Ah tá Aqui Na verdade É Ruim pra caramba Queria ver Quão ruim o jogo aceitava Olha Aqui foi quase Né Pô Juguinho Por que que tu não aceitou Hein Aqui ó Aqui vai Boa Beleza Nos lugares que a minha foi Morreu Pega aqui Minha pistolinha E vambora Vai lá Ok Então o cara Hum Ok Ela vai me puxar E vai me tirar daqui A mulher controla os insetos Né Isso é uma coisa Incrível Bom O pai tem um poder De regeneração Muito sinistro E ela Aparentemente Então controla insetos Parece Que todos eles Conseguem fazer Alguma coisa Diferente Ou talvez Melhor que os outros Pode ser também Tá Aqui vai estar fechado Certo Tem algo aqui Opa Fluido químico Beleza Aqui não dá pra fazer nada Vambora Acho que eu vou com uma 12 na mão Hein Não vou dar mole Tá Aqui É Aqui foi onde a minha Né Faleceu Então vambora Vambora Isso Só que eu tenho uma lanterna E a minha não Em teoria Estou melhor Tá bom Pera aí Ok Consegui estimulantes Pega isso Aqui Dá pra estourar Isso aqui Tá Pega isso aqui Que da última vez Não me apareceu Manivela Ah beleza Tem um equipamento E tá de sacanagem Comigo né Morre bicho Vai Então tá Tinha um equipamento ali fora E precisa de uma manivela Creio eu Ai caramba Não 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 Né Vambora Vai Tiazinha Não tá aqui Né Não Não tá aqui Beleza Mas tem algo Aqui Pô Isso aqui Tinha muito Ai Beleza Muito caro Que usar manivela Né Vamos Usa isso Imagina Quem faz isso Nessa casa Né Alguém Tipo Ah Vou fazer isso aqui Jogos mortais Só pra brincar Ah Olha só Eu voltei pro começo Na verdade Interessante Interessante Tá Então a gente pode Vim por aqui Beleza É Embora que aqui Vai ter bicho né Então tá Pera aí Pera aí Como Morre Morre Carrega Droga Eu não carreguei Isso Morre 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 Vai Corre Beleza Vambora Teoricamente Os bichos morreram Né Ah Ele tem que Explodir mesmo Pra funcionar Tá bom Tá bom Vamos por aqui Eu tô Quase agora Sem combustível Só que o mentiu Mulher Sai pra lá Vai Sai pra lá Isso Bota fogo Nisso Bota fogo nisso Bota Ah Sacanagem Vai Vai Ok Morre 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 Caraca Vamos Explode 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 Beleza Vai funcionar Agora Bora E agora vai Caraca Tem muito dano Absurdo Dano Vamos embora Bora 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 Aqui Tá Agora Podia ser Uma arminha Normal Talvez Beleza Opa Chave de corvo Tá Eu vi uma chave Combustível Ali tem uma moedinha Pega a moedinha Moedinha é bom Não 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 Pega Beleza Moeda antiga Mais alguma coisa De útil Pois Então Tá Era lá dentro da casa A gente conseguiu Vamos pegar isso aqui Né Dentro da casa A gente conseguiu Então A chave Tá Vem por aqui Vem por aqui Vem por aqui Agora Aonde era a chave Nem ideia Os bichos voltaram Não Não voltaram Beleza Vai 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 Aonde era O corvo Pra cá Era pra cá Belezinha Belezinha Vai dar tudo certo Crash Tu não vai morrer Pensa positivo Meu amigo Ai caraca Que mulher chata Vou te tocar fogo Não Não Caramba Ok Tá Você não vai Estou indo De qualquer lugar É Ai caramba Peraí Bora 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 Ok Toma 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 Mulher Queima Mulher Vai Ela pegou fogo Ela pegou fogo Isso é positivo Você vai morrer Nesse lugar E você vai Gostar Morre Não sei Não 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 tira de doze Não Vai 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 Tô Sacanagem Eu tô morrendo Isso não é legal Isso é o que você quer Vai Vai Toma 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 Caraca Vai lá A mulher não morre Né Ok Boa Calma Sai de perto de mim Vai Ai Que bom Ela tá vomitando E tá enchendo tudo Vai 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 É a minha E a luz Tá bom Tá bom Ok A mulher virou um Pozo de vômito Vambora vai Isso Pega a chave do corvo Abrimos Vai Vai Entra aqui rapaz Vambora vai O que vai ter que Ok Meu celular Meu celular não Meu Que Que isso Sobre o soro sério Os seguintes itens Poderão sintetizar o soro Série D Nervo craniano Série D Nervo periférico Eu acho que é isso Estranho Mas tem um feto ali Tá Tu não vai pegar isso aqui Atende aí Vai Deve ser o cara Não É azuleiro É Eu encontrei alguma coisa Aqui sinistra Qualquer guria Acha graça Disso tudo A cabeça A cabeça A cabeça Eu acho que eu tenho A cabeça aqui Alguém Você Eu não sei Mas não sei A cabeça Mas não sei Você procurou A casa Não 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 Ainda Eu ainda preciso Deve ver o segundo Pelo Aqui Ok Veja Veja Me encontre No trânsito Se você encontre O cara Fala Com Assim Super Tranquilo Tu tá De sacanagem Que isso Isso é um feto Tetsu Não sei Vambora Tá Aqui deve ser Uma sala segura Eu acreditaria Que sim Parece um boneco De voodoo Ok Tá O que temos aqui 11 de outubro Meus ouvidos uniram o dia todo E não consegui dormir Desde que a criança apareceu É como o Zoe diz Tem alguma coisa estranha na criança E a mulher que ela trouxe junto Estou vendo coisas Ouvindo coisas Não paro de sentir náuseas Escreveram o médico na cidade E atiram o raio-x O que a criança me deu um presente Coloquei o presente na sala secreta Bem nos fundos do segundo andar Onde ninguém vai achar Aquele braço É um sinal de confiança da criança Aquele braço Vão trazer felicidade Qualquer um que Corromper as felicidades Não vou deixar de viver Caramba Tá Então tá, né Beleza Aqui de primeiro socorro É sempre bem-vindo Vambora A tiazinha vai aparecer Certeza por aqui, né Abre aqui Tem alguma coisa de útil Moeda antiga Eu acho que eu já tenho Até nove Para pegar aquela arma Lá, hein Ok Ah, eu tenho que Fazer alguma coisa Aqui Para acionar Essa porta O que agora Não, não tem essa dúvida Chave do corvo Não é Tá bom Estranho Peraí Vamos pensar Eu tenho que botar Alguma coisa Possivelmente que vai equilibrar Eu consigo pegar Essa aqui? Não, não consigo A balança A balança O que você falou? Não A balança Parece A porta Estranho Estranho Ok Tá Então O que eu tenho que fazer? Não Ok Ai Ok A tiazinha Fez um buraco Ali embaixo É isso mesmo Então vamos embora Vamos descer Ai caramba Estou sentindo que vai dar boba O que é isso? What the fuck Não sei Será que é capaz de ser a mulher A forma dela Tipo Não Humanoide Ok Vambora Vai Vamos subir Isso aqui Tá Vai saltar Vai contar Que sou alguma coisa Vai lá Susto Não O que foi de boa O que foi de boa Aparei Eu fui perto do trailer Onde que eu estou? Tem algo aqui Foto do tesouro Tá Tem um banheiro Do lado do banheiro Ok Peraí Eu posso ir por aqui Certo E posso ir por aqui Onde que eu vou dar? Eu não sei aonde eu estou Bom Aqui Agente Separador Combustível Boa Tá Tá bom Eu queria Ah Boa Ervinhas Ah Não dá Caramba Estou cheio de Coisa Já Se a gente separa Na verdade Essa foto Aqui A gente precisa Daí A dela Né Tá Vamos ver se eu consigo Fazer alguma coisa Aqui Combustível Do queimador Isso aqui Erma de mão Tem 11 Talvez eu consiga Peraí Erma de mão Não Não Ficou ainda Caramba Não tive sorte Não tive sorte E aqui também Não vou conseguir Tá Eu preciso muito Achar O meu baú Ai caramba Não é real Isso aqui Não Fica aí então Tiazinha Vai Fica aí Eu só queria achar O meu baú E se eu achar O meu baú A vida Vai ser melhor Ah Isso aqui Tava trancado Lá de dentro Boa Aqui vai ter um baúzinho Vambora Vambora Beleza Aqui O jogo Tá dando umas Trancadinhas De vez em quando Mas tudo bem Vambora Vai Legal Show de bola Vamos aqui Vamos liberar espaço Vamos ver aqui Vem pra cá Beleza Vamos lá Então Vamos pular aqui Ok Tá Tem um barulho esquisito Aqui embaixo Tem alguma coisa Um portão Bloquinho Caminho Aqui Munição Beleza Não dá pra ir Não Não dá pra ir Aqui Não dá pra ir Nada Também Não Vamos com uma Doze Fechada Aqui Dá pra subir Beleza Aqui tem bichos Queimar os bichos Beleza Queimaram Ok Dá pra fazer Alguma mistura Aqui Até dar Misturar Isso aqui Com Esse aqui Beleza Fiz Meus socorros Fortes Vou pegar Mais um Aqui Vambora Um bicho Ah Voltei Tá Beleza Vambora Vambora Caraca Ok Mulher-aranha Toma Ok Bora 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 Onde 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 Caraca Vou teimar Ela Peraí Pega isso aqui Não Pega Doze Pega Doze Toma na cara Toma na cara Vai tomar mais um Mais um Não Não tomou Ai Onde Onde Queima 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 Morre Por favor Morre 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 Calma Leve Ficou Dá pra break Peguei Combustível Sólido Ah Eu não tenho mais combustível Caramba Errou Ok O bicho Tá aqui Olha aqui Que isso Toma Ai caramba Corre Ok O bichão Tá ali fora O bichão Tá ali fora Toma Toma Morre Ai Tá O bicho não morre Eu não tenho Mais bala Direito Tá Volta Caraca O que que eu faço Cai aqui Vai Opa Vamos A destraver Alguma coisa Peguei algo Não viu Que eu peguei Tá Aqui tem uns armários O bicho Parece que deu uma trégua Munição Que sacanagem Ok Morre Morre né Não Só que não Caraca O bicho não morre Morre Ai Errei Acho que errei o tiro Vai Vai Corre 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 Muita Beleza Tiazinha Pega eu te mato Tiazinha Ai caraca Ela vai Vim Morre Tem mais um tiro Ah Não 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 Você não vai Ai, caraca! O que tem aqui? Sai daqui! Ok, ferrou. Agora ferrou. Cadê minha motosserra? Ah, a tia tá viva. Não, não, não. Caraca, 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 caraca. Entra aqui, entra aqui, entra aqui. Ok, eu voltei pro começo do jogo. Tá. Ok. Ok, cadê a tia? Ai, caramba, ela vai vir por baixo? Não sei. Não tem algo aqui, por favor, por favor. Ahn, não. Ferrou, né? Peraí, talvez eu consiga fazer uma coisa. Isso aqui. Peraí, volta, volta. Carrega, carrega. Carrega! Carrega, vambora. Onde, onde, onde? Tá. Ih, apareceu um bicho aqui. Isso não é legal. Ah, tiazinha, tu tá aqui, né? Tu morre. Morre, tiazinha, morre. Por favor, morre. Morre! Tu morrendo? Tu também morre. Não, não morre. Ela não morre. A mulher imortal. Tá, eu só tenho uma estola. Ferrou. Tira, ferrou. Com força. O que tem aqui? Munição. Eu peguei. Peguei, peguei algo. Carrega, carrega. Vai, 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 vai. Se ela não morrer agora, já era. Já era. Ok, cadê ela? Não sei. Pior que eu acho que ela fica se regenerando quando eu não mato ela, assim. Tiazinha, não tá aqui. Será que tá embaixo? Não sei. Cadê ela? Ai, caramba, tá aqui. Morre. Morre. Morre, 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 morre. Morre, tia. Por favor. Sério, não. Morre, morre, morre. Morre, morre, morre. Morre, morre, morre. Morre. Ok. Fique morto, ok? Mocê... Fique morto. Fique morto, ok? Lanterna. Opa, aí sim, hein? Tá bom, caraca. A melhor tinha uma lanterna dentro dela. Isso que é uma coisa incrível. E eu tenho uma pistola só agora. Caraca, tô ferrado. Muito, muito ferrado Se aparecer um bicho que me deram um soco, morri Acho que era por aqui Ah, mas como é que eu vou embora? Eu vim por onde? Eu vim por aqui, não, peraí Ah, eu caí Então tá Então Acho que aqui tava fechado, beleza Aqui tem alguma coisa? Diz que tem, por favor Vida Não, isso que eu já peguei No susto, nem vi o que era Ok Vamos dar uma olhada aqui Ah, peraí Eu tinha encontrado um negócio Isso aqui, ó Ok, vamos indo Abre essas coisas Combustível Vamos lá Você destrancou Ok Tá, eu vou voltar lá pra minha base Se for possível A princípio é Caraca, hein Estrela aqui, bom Faz alguma coisa aqui Peguei alguma coisa Show de bola Galera, eu vou terminar esse episódio por aqui Acho que foi bem legal Caramba, essa luta foi muito difícil Se você tá curtindo, deixa aqui no like Coloca o comentário E nos vemos no próximo vídeo Valeu!